O Sérgio, eu te pergunto uma coisa. Quando eu tiro o galho de enxerto, ou a gema de enxerto, vou tirar pra enxertinha, né? Tem que pegar a cesta. Não aqui embaixo, daqui pra cima, né? É, o galho mediano, porque quando... As melhores gemas que estão pra produzir no ano que vem, em julho, é as gemas que estão no meio do caminho do galho. As medianas. A gente dispensa os das pontas e a ponteira a gente joga fora. Então você usa as gemas no meio do galho que você vai tirar. São as gemas mais produtivas. As médias. A média do galho. A cesta ou a quarta gema em diante? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. O Sérgio perguntou. Se uva de mesa, dá pra fazer em espaldeira? Dá, ué. Dá pra fazer? Dá. Eu vou fazer, por exemplo. Matira ele do chão. A guia principal, no teu caso, se você vai fazer espaldeira menos aberta, ajuda a planta, faz o cordão pelo menos com um metro e dez da altura do chão. Um metro e vinte. Tira do chão. Pega mais sol, pega mais vento. Aí a parte aérea fica melhor. Eu tenho lá embaixo, você vai ver. Eu tô vendo que ele cresce muito. Não, mas calma. Aí eu vou cortar a ponta, né? Dia 15 de novembro, todos esses pés grandes que eu tenho, eu corto todas as pontas dos galhos. Eu paro de fazer ele crescer. Porque é pro cacho crescer. Eu vou cortar a ponta logo, logo. Eu posso fazer dessa altura? Essa altura o quê? O terceiro fio aqui, né? Pode, pode. E depois corta a ponta. Isso, é, normal. Normal. Outra planta interessante aqui, ó. Essa é a Máximo, também criada pelo Instituto Agrônomo de Campinas. Pelo professor, o grande professor que teve, pesquisador, o Santos Neto. Ó, olha só a Máximo. Que bela produção. É uma planta só que eu tenho aqui, né? Uma planta só. Olha ela aqui, ó. Como ela é bonita, ó. Olha como ela é bonita. Está bonita. Você vê, então no dia 25 de outubro, ela é precoce. Ela já lá, dia 10 de dezembro, 15 de dezembro, ela está madura. Uva pra vinho, suco e geleia. Você vê que interessante, ó. Essa planta tem 11 anos, que eu sempre mantém ela aqui nesses dois metros. Que é pra mim tirar material. Então é essa planta só. Então, ela mostra que é produtiva. Olha, está vendo lá, estão vendo os cachos de uva? Está vendo? Ela é completa, ela é muito produtiva. Constante. Todo ano ela produz igual. Olha que interessante. Esse ano, tinha um bruto bonito aqui na ponta, e eu ia tirar fora um galho de dois metros de comprimento. Porque eu não queria que ela avançasse pra cá. Mas como é outra planta, eu diminuí, a do lado dela, eu peguei, ó, vem cá ver, Silvio, vem pra cá. Ó, essa ponta aqui, ó, vou levantar a folha pro Carlos tentar mostrar. Olha como aqui, eu pus a tesoura aqui, ó, em julho. Essa guia ia parar aqui, ó. Tá. Aí eu resolvi deixar ela prolongar mais um metro. Eu quis aumentar esse ano ela mais um pouco, ó. Aí eu pudei ela mais longa. Olha porque eu prolonguei esse metro, como a planta tava muito vigorosa, como ela gostou, como a produção dela, Olha a produção dela, porque eu aumentei a ponta dela, avancei ela, agora tá com dois metros e meio pra três metros. Ela gostou que eu aumentei ela. Deu mais produção, não regrediu. Porque o cavalo é um 766, ela tá muito vigorosa. quando a gente prolonga um pouco mais a videira, ela responde produzindo melhor. Se a planta tá bem cuidada a vida toda. O que que é bem cuidada? Matéria orgânica no chão e pulverizações básicas. Olha como ela é vigorosa, ó. Olha como o galho ficou até torto, Olha como é, olha aqui, Carlos. Ali, ali já cortei as pontas, pode ver, ó. Ó. Olha ela aqui, ó. Esse galho aqui, ó. Vou ver de onde ela é, Ela é daqui, ó. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, Silvio. Ó. Isso que eu tô segurando aqui, ó. Essa ponteira, é essa aqui, ó. Ó. É, ó. Ó que vigor. Brotou até um mês e meio. Tá fora de padrão, tá, porque a planta por si só é vigorosa, tá bem cuidada e tá em cima de um bom pote inteiro. Isso aí, só pra o pessoal entender melhor, que nem ela é precoce, porque vai dar antecipado, mas você podou todas praticamente na mesma época. É, na mesma semana. Só que aí o... O ciclo dela é mais curta, tem outra uva que o ciclo é 150 dias de maturação, outras é 120 dias, outras é 130 dias, tem outras 110 dias. Depende da tua coleção. Cada variedade amadurece no seu tempo. Isso o pessoal tem que entender, porque muita gente fala minha uva é azeda. É que o pessoal às vezes acha que você podou antes, mas não, foi tudo na mesma época. É, o ciclo dela que é diferente. Como eu tenho uma coleção meu particular, a gente vai aprendendo a ver o ritmo da planta. Entendeu? Tudo é ensinamento, a planta ensina pra gente. Então, se vocês repararem, olha, o que vocês estão vendo, depois o Carlos, se puder, fazer um favor, fotografa lá de lá pra cá, e por baixo, você vê o que tem cacho lá de lá. É dois lados, porque ela tá aberta, olha, então, atravessa aqui. Então, o que tem cacho de cá, tem cacho de lá de lá. Tem mesmo. Escada lá, dá uma olhada lá. Tem mesmo, tem um monte. Nessa escada, nessa escada. Deixa o Carlos... No Japão, os caras até cortam aqui, ó. Tira tudo aqui, pra ficar mais grande. Aí tira bastante, e fica assim. Não, não, não conhece, porque estão ensinando errado. Aqui, ensinando errado, é. Bonito, beleza? É. Eu nunca imaginava que fica grande. Assim, não se dá. Neto, Silvio. É o... Ó, tá filmando, hein? Tá filmando, hein? que criou os cavalos. Qual cavalo? 572. Que mais? 576. Que mais? 571 barra 6. Que mais? E... Tropical 313. 313. 313, né? E ele criou a primeira variedade sem semente do Brasil, também, em 54. Isso, a Aurora. Em 48, aliás. Aurora, né? Aurora. Ele também criou. É, tá. Bom aluno, hein? Ô, o japonês nem parece brasileiro, né? Esse é o aluno. É, o aluno. É, o aluno. Vê que são plantas bem tratadas. É melhor você ter uma planta bem tratada ou 200 abandonadas? O que 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 te acha? Uma bem tratada? É, isso tem que ser. Você tem que ter menos planta e cuidada. Isso. Isso mesmo. Nada mais. Nada mais. deliver. Legenda Adriana Zanotto